O show vai começar! E... Ha! É aqui, hein? É aqui que eu vou assistir! Com narração profissional Pode crer! Depois tem os melhores momentos Com certeza! E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC Oh, SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC SBC, SBC SBC, SBC SBC, SBC SBC, SBC SBC, SBC SBC, SBC, SBC SBC, SBC, SBC SBC, 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 SBC Amarelo! Vendo contra, tá aquele equipe do São Paulo Bota pra correr ali o Caio Vai chegando! Gol! 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 A sinale Cravé do São Paulo Caio Abrindo o marcador Aí pra jogada é pra batida! Gol! 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 A sinale Cravé do São Paulo Ambliando o marcador Agora a equipe do São Paulo tem dois Criciúma tem zero no placar Olha a batida Autorizado Autorizado Olha a batida Riscou direto Gol! 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 A sinale Cravé do São Paulo três no placar Sobrou Sobrou Vai ali o Bento No detalhe Ela não entra Olha a batida Saiu Olha a batida Aquele lá Aquele lá Já saiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a batida Passou E o gol! Gol! A sinale Cravé do Criciúma Diminui no marcador 3 a 1 agora no placar Olha! Não! Abra a batida Autorizado Bateu direto pro gol! Gol! A sinale Cravé do São Paulo de novo Agora o São Paulo tem quatro no marcador Gol! O gol de 21 ganhou Carregou pelo meio A batida de cabeça Ganha de novo Vem embora ali o Caio correndo pela canhota Vai levando bola na ponta Tentou ganhar dividindo Recuperou Já assombrou com o Aralina abrindo pro chute Vai chegando pro marcador Virou, bateu e o gol! 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 A sinale Cravé do São Paulo É do São Paulo Mais um ampliando Vem na curva ali de novo da equipe do São Paulo Tentou Pressiona a manda E no bate rebate Ganhou, bateu! Gol! Felipe! Felipe! A sinale Cravé do Cristinho Mabelto É do lado Felipe! Fiz do primeiro tempo! É do lado Felipe! Gol! Vem na direita tentando dominar Tentou ali pelo meio Vem na batida, batida, batida Vem na jogada Vem o Morado Gol! Gol! A sinale Cravé do Cruciúma Diminui a diferença Agora 5x3 no placar Chegando na metade do segundo tempo Gol! 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 Aí o Sol Levantou Tirou Olha a zaga Vem embora a mandinha Brigando pela bola pra ganhar Ganhou Recuperou a equipe do São Paulo Com o Azarone Vem embora aqui no fundo Tentou o drible ali o Bento Sobrou na jogada Vai voltando Ganhou o Caio Bateu Gol! 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 É a do São Paulo Vai virando ali de novo pro domínio Vai sobrando de novo Vai virando aqui do lado Vem ali o Gabriel Saiu! Vem ali o Gabriel Tentou dividir Vem ganhando ali o Solha Vem o Bento Bateu Ficou no Antônio Voltou no rebote Arriscou Defendeu O goleirão Ali mesmo tendo o desvio Vem pro chute de novo ali na bola Tentando brigar pela bola do lado Protegando aqui de novo Vem o Solha Buscando o Lazaro Olha e vem trazendo de novo ali do lado Pisa Roda Vira Tentando ganhar de novo ali na bola Vem buscando ali o espaço Ganhou na bola o Bento pela direita Arriscou Foi pra fora Vem pra jogada de novo Bateu Segura o goleirão Vem o Colombo Divide a bandinha Autorizado bateu No detalhe Valeu tia A Lucília Assistindo o diretor de Fortaleza Tamo junto Obrigado por estar aqui com a gente Vai vir ali do outro lado pro Domingo Vai Colombo Autorizado Autorizado vai dali o Colombo Defesa Como um gato Que isso Rapaz Descanteio Marcado pra ir pro São Paulo Levantou aqui atrás Feri Jogou pro meio de novo tentando trazer Vem o Arthur Chegou de novo ali no meio Felipe Vem o Arthur brigando pela bola Chegando no fundo Jogou de novo ali o Morado pelo meio Vai de canhota Bateu Gol Foi pra fora No primeiro gol Bota no gol Bota no gol De ferra De ferra Foi Na jogada bateu Bento no travessão Tentou voltar na jogada Vem trazendo de novo ali no drible Tentou virar, saiu Bola na área de cabeça Quase Falta mais ou menos 8 minutos pra acabar De 7 a 8 minutos Vira a bola na frente Vai passando pro domínio de novo Vai ali na jogada, cortou bem o Bento Bateu de canhota, ficou na marcação Voltou no rebote, na trave Lateral, pressão do Criciúma Bola no meio da jogada Passou, vai pro domínio da Mandinha Defendeu Bota na cabeça do Bento Na cabeça do Bento Amanda, sai pra trás Fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara Legal Foi destaque da partida, tá preparado pra próxima? Já foi destaque? Foi destaque Tá Tá preparado pra próxima? Tô Vai mandar um beijo pra quem? Pro meu pai Tamo junto, bate aí Valeu É Amanda, fala pro tio o que você achou do jogo hoje Oi O que você achou do jogo hoje? Tá bom, mas difícil Quatro saiu com a vitória hoje, né? E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe Pra minha mãe e pra minha tia Ah, tamo junto Então fechou Bate aí Até a próxima E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí, ó Não sai daí E veja Quem faz o canal show Vai começar a crescer cada vez mais E pra começar Vamos logo com o nosso patrocinador oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer ao nosso grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos é um escritório de assessoria De investimentos focado em clientes de alta renda Empresas E é da credenciada na XP Investimentos O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente E uma assessoria de qualidade para todos os investidores Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br O seu patrimônio merece a nossa espertice E claro, vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de treinamento de ginástica artística Em Campo Grande Localizado na estrada do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente pro Clube dos Aliados Temos aulas para crianças A partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar o mundo de um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone é A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros em geral Seguro de vida, saúde, odontológico Tudo que você imaginar Se interessou? Entre em contato 21970029370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo de Santa Cruz Com o melhor ensino que você pode ter E claro Com o preço que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 21978909955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem promoção de matrícula Para quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho para cá E claro Agradecer aos nossos parceiros A Arte Tu É a melhor empresa de turismo Que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 21991882732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.i.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe No seu bolso Home Estúdio Leandro Você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato E procurar Pois tem o melhor pacote Para você lá Não perca essa oportunidade Eu sou em seguro O futuro a prudente consultoria Pensa o seu futuro hoje Sou no especialista de seguro De auto, saúde, vida e previdência Será um prazer cuidar de você E sua família Entre em contato 21992343788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria E vamos para a nossa distribuidora oficial A Tops do Samba Ela que é responsável Pelo nosso material esportivo Sensacional Quer ter a sua marca registrada Em uniforme Uma bolsa E uma toalhinha Não tem problema É só entrar em contato Com a Tops do Samba Arroba Tops do Samba Underline Ou 21985264100 E feche logo A sua encomenda Não perca tempo A marca do Samba Também é a marca Da sua empresa E do seu atleta favorito E temos aqui Também um pacote especial Para você Que quer eternizar O lance do seu filho Quer mostrar Para outros clubes Levar para fora Faça o nosso DVD de atleta Corte do jogo R$35 Base para o DVD Com até 10 fotos R$25 Você só paga Uma vez essa base Caso não queira Ficar trocando de fotos Tem um lance Mas não tem um narração Narração especial R$3 Cada lance Ou R$20 O DVD De até 4 minutos Sem narração Para ser colocada A narração logo depois E o Highlights Com até 20 lances R$85 Para você Observação A partir do que no DVD Fazemos um compilado De todos os jogos Em um só Com gols de graça Para o contratante Desde que seja tudo jogando Pela mesma equipe Valores do DVD É por jogo Fazendo edição De qualquer filmagem Então galera Quem quiser É só fechar com a gente Quer ter a melhor Transmissão esportiva É só fechar Com o canal Show Vai começar Transmissão em HD Narração profissional Retransmissão Sem lag de internet Em 1080p Melhores momentos do jogo Análise do jogo Em nosso programa esportivo Entrevista com todos os atletas Que quiserem ser entrevistados E maior visualização E divulgação Do seu jogo O patrão ficou maluco Tá? Jogos da federação de futsal Uma equipe 150 Duas equipes Sem reais cada Outras competições de futsal Uma equipe 150 Duas equipes 75 reais cada Valores para a viagem De futsal O seu site Campo de 11 É a parte Observação Temos pacotes especiais Para as ligas Lembrando que Nossa agenda de final de semana É fechada toda quinta-feira E claro Olha só Você que fecha com a gente Tem chance de entrar Na nossa seleção da rodada No nosso assinale Crava Que agora é mensal Então não perca Que no final do ano Teremos uma grande festa De premiação E você não pode ficar de fora Fecha o jogo com a gente E torça Para que você possa entrar Na nossa seleção Mônica da rodada No nosso programa Assinale Crava Você quer transmitir seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato No canal O Show Vai Começar 21979029681 Ou pelo Instagram Arroba O Show Vai Começar O canal Que você vai ter A melhor transmissão Com o padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem O canal O Show Vai Começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão Pode oferecer De melhor para você Então não perca Tempo Vem com a gente Porque o ano Está só começando Vem galera O Show Vai Começar A TV do Torcedor Para o Torcedor